Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Plata e marfim No quito bastar cinto para que el planeta vende Que viva a mi tierra, a mi casa Que me quede a esta panamellita Que controla no me hagas callar No se preocupe en una etapa E que saia tanto E que saia tanta gente É Eu gostaria de novo e de seus avôs no chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E nos cantou no redondo em minha vida Pene-se em que eu amei A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?